Um incêndio destruiu um carro no Jardim Anarosa, na Zona Oeste de Londrina. Essa abelina pegou fogo na noite de domingo no Jardim Anaterra, Zona Norte de Londrina, na Rua São Rafael. Soldados do Corpo de Bombeiros no local, mas nada pôde ser feito nessa agenda. Correto, né? Entre si que entrou o chamado aqui, via 193, se encontrava um veículo incendiando ali no Jardim Anaterra. Deslocamos imediatamente para o local, questão de seis minutos, no máximo, chegando lá. O veículo já estava todo tomado ali. Provavelmente, assim que entrou o chamado, já se encontrava algum tempo queimando. Ainda mais tratando um veículo, uma belina, um estofado bastante grande dentro do automóvel. O incêndio, provavelmente, a hora que chegou nessa região de estofado ali, ele se alastrou mais rápido. Chegamos no local ali, deu para conter o incêndio, evitando que pegasse, inclusive, numa árvore que estava próxima ali, mas sem condições de salvar o veículo ali, que teve perda total. Sobrou nada do carro, né?